Vamos falar um pouquinho no episódio de hoje sobre o pilar do networking na construção da sua marca pessoal? Porque esse provavelmente é o pilar menos intuitivo, assim, menos óbvio, que eu preciso explicar mais para as pessoas entenderem que isso tem um impacto na imagem dela. Então o que a gente quer dizer? Que as pessoas com quem você anda, né? Já dizia minha avó de novo, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. As pessoas com quem você decide se associar, fazer parceria, fazer, enfim, um evento junto, fazer uma live colaborativa no YouTube ou no Instagram, essas pessoas, naturalmente, você está apresentando elas para os seus clientes, para a sua agência, e elas vão causar uma percepção de imagem. E a gente precisa escolher muito bem por uma afinidade de valores, de visão de mundo, porque isso pode criar, inclusive, um choque, uma fricção com aquelas pessoas que a gente quer atrair. As pessoas podem não ter identificação com aquela pessoa. É claro que, quando eu estou falando isso, você deve estar pensando, ah, já é meio natural eu trazer pessoas que eu tenho uma relação, que eu gosto, mas não é tão natural assim, porque quando a gente está nesse mundo digital, isso aconteceu comigo depois que eu saí do corporativo, depois de 20 anos e migrei para esse mundo digital, primeiro, você recebe muitas propostas de todos os tipos e é tentador aproveitar todas as oportunidades de colaboração, de parceria, e muitas vezes a gente peca por não conhecer um pouco a reputação daquela pessoa, o histórico, então a gente precisa estar atento a isso. Esse é o primeiro ponto que pode arranhar a nossa imagem de uma forma ou de outra, por isso que eu falo que networking não é qualquer networking, né? Tem que ser realmente um relacionamento que faça sentido, que tenha coerência com aquela marca pessoal que você está construindo naquele mercado. Você quer ser reconhecido pelo quê? Você quer ser reconhecido por que valores? Quem é a sua turma? Quem é o tipo de gente com quem você anda? Isso vai fazer muita diferença e isso vai também ajudar a criar uma associação de imagem. O outro aspecto é a transferência de autoridade. Portanto, quando a gente admira alguém, quando a gente tem mentores, quando a gente participa de grupos de negócio, sejam eles mentorias ou mastermind, é obviamente que a gente escolhe os nossos mentores por alguma identificação e a principal delas é uma identificação de valores. Não é só por dinheiro, porque aquele cara está bombando, está fazendo muito dinheiro, né? Porque isso, de novo, isso não é sustentável. Quando você tentar executar a orientação daquele mentor e aquilo não combina com a sua essência, você vai aparecer para as pessoas fazendo uma coisa que está desconfortável e as pessoas sentem o cheiro da falta de autenticidade à distância e isso vai ficar muito notório. Portanto, é uma tática muito efetiva também você estar associado com pessoas que têm os mesmos valores e que têm mais autoridade que você. Porque quando aquela pessoa resolve estar com você, aceita um convite seu, é natural essa transferência inconsciente de autoridade que está se processando no cérebro do observador, da sua audiência que está te assistindo. Isso não é uma coisa fácil. Muitas pessoas falam que têm dificuldade de fazer essas parcerias e a dica que eu vou dar aqui para a gente encerrar é você mapear quem são essas pessoas. Primeiro, que podem agregar valor para a sua audiência, isso é muito importante, que têm sinergia e coerência com a imagem que você está construindo no seu mercado e procurar pessoas que sejam mais ou menos ali do seu tamanho. Isso vai ter uma troca saudável de audiência. Então, não adianta você querer convidar de cara aquelas pessoas que são muito grandes, essas pessoas têm agenda cheia, mas vai fazer diferença sim você trazer profissionais que são do seu mesmo tamanho de audiência e que têm essa sinergia ou essa complementaridade em termos de valor que isso pode gerar para o seu tipo de cliente. Fica essa dica aí. A outra coisa, a última dica para a gente fechar, que muita gente tem uma dor em relação a isso, networking não é bajulação. Você tem que se aproximar das pessoas, primeiro, entregando muito valor para que elas fiquem recíprocas a você, e segundo, você tem que fazer esse networking de uma maneira afetiva. Para você ser interessante para alguém, você tem que primeiro se interessar por alguém e buscar aquelas pessoas que realmente você admira e que fazem algum sentido para você e não que você quer bajular, porque a outra pessoa também vai perceber quando se tratar de uma bajulação. Dica de ouro para quem está fazendo qualquer aproximação de networking é pergunte-se o que você pode gerar de extremo valor, 10, 20 vezes mais para essa pessoa do que ela poderia um dia gerar para você, e segundo, não espere nada em troca. Gere o valor genuinamente, que essa pessoa vai perceber, vai ficar grata e você vai colher os frutos desse networking, tanto nos negócios quanto na sua imagem. Para a gente fechar, reforçando aqui o ditado da minha vózinha Antônia, querida que já se foi, que olha por mim onde ela está, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E essa frase não deve ser só da minha vó, né? Eu aposto que você já ouviu aí em vários momentos da sua vida, da sua mãe, da sua avó, da sua família. E lembre-se disso quando você escolher as suas parcerias. Se você curtiu esse conteúdo, antes de sair, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário e a sua curtida. Eu também estou lá no Spotify com o podcast Arrasa no Digital. Se você gosta de aprender ouvindo uma música enquanto você está dando uma caminhada, enquanto você está lavando uma louça, lá é o seu lugar. E também no Instagram, todos os dias, com conteúdos para trazer muito mais borogodó para o seu marketing. E aí